Vamos até a capital, direto dos estúdios da CBN Campo Grande, onde está o Gerson Vassou, com os destaques da capital, porque o IBGE de Mato Grosso do Sul divulgou aí, ô Gerson, os resultados do censo demográfico e da população indígena, é isso mesmo? Muito bom dia, meu caro! Isso mesmo, Israel. Bom dia pra você e pra todos aí em Três Lagoas que estão acompanhando. Como você disse, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou nesta manhã em uma coletiva, junto com a imprensa aqui da capital, alguns dos primeiros dados, lembrando que são só os primeiros dados, desde que já é o maior e mais abrangente levantamento de dados da população indígena residente em Brasil e também no Mato Grosso do Sul. Falando primeiramente, rapidamente, dos dados nacionais, Israel, As pesquisas do IBGE mostram que o Brasil tem, no total, 1.693.535 pessoas indígenas em todas as unidades da federação. Os estados com o maior número de pessoas indígenas são Amazonas, com cerca de 490 mil pessoas, Bahia, com 229 mil, e Mato Grosso do Sul, então, ocupando a terceira colocação, com 116.346 pessoas indígenas. Seguido também por Pernambuco e Roraima, que fecham, então, o top 5. Falando um pouquinho mais agora sobre o nosso estado, os primeiros dados mostraram que a população indígena de Mato Grosso do Sul cresceu mais de 50% em 12 anos, já que a última pesquisa feita pelo IBGE, lá em 2010, mostrava que a gente tinha cerca de 77 mil pessoas indígenas. Hoje, temos mais de 116 mil pessoas em todo o estado. Os cinco maiores municípios de Mato Grosso do Sul em população indígena são Campo Grande, Dourados, Amambaí, Aquidauana e Miranda, com destaque para a terra indígena de Dourados, que tem a sexta maior população indígena residente no país inteiro. Então, a terra indígena de Dourados, que fica no município de Dourados, tem a sexta maior população indígena do país. E esses, Israel, são só alguns destaques e só as primeiras informações desse aí, que é o maior levantamento de informações de pessoas indígenas em todo o Brasil e também em Mato Grosso do Sul. E, lógico, todos os detalhes vão estar em breve lá no nosso portal RCN67.